Olá amigos, seja bem-vindo aqui ao canal, hoje eu estou aqui no Parque do Mirante, onde eu tenho aqui o Rio Pilascaba, com o salto do Rio Pilascaba, para fazer um teste com vocês aí, um teste que muita gente vai torcer o nariz aí, é um teste entre o meu celular e minha Nikon Z6, quero fazer as imagens, quero comparar, quero que vocês acompanhem, vocês estão afim? Siga a gente aí então. Aqui no salto do Mirante, quanto mais eu desço, mais barulho tem, então vocês me desculpem aí, mas é o único jeito, é gravar com som assim mesmo, senão não dá para gravar, mas acho que vai dar para sair aí, alguma coisa boa, vamos ver. Aqui no salto do Mirante, quanto mais eu desço, mais barulho tem, o que vocês estão aqui no salto do Mirante, quanto mais eu desço, mais abençoado. Então, vamos ver, pessoal, vamos ver, pessoal, vamos ver. Isso tudo bem, pessoal, vamos ver, pessoal, vamos ver. E aí, vamos ver, pessoal, vamos ver, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 é um finitide aqui também vocês estão vendo outra imagem, essa aqui é a composição eu deixei na vertical para ficar diferente da outra essa foto foi feita com a Nikon Z6 e com a lente Laua 15mm f2 e essa foto foi feita com o meu celular Samsung S20 então vocês podem ver que a qualidade ficou muito impressionante eu gostei muito dessa imagem achei bacana eu queria fotografar, as duas câmeras estavam ocupadas fazendo timelapse eu peguei o celular e fiz essa imagem até fiquei surpreso porque a hora que eu vi a imagem no computador e a hora que eu editei eu pude ver que realmente podia fazer uma imagem com condições com equilíbrio, com cores com qualidade de imagem com contraste, brilho, enfim com todos os recursos que seria interessante fazer uma foto boa foi a partir daí que eu resolvi fazer uma comparação e mostrar para vocês para a gente poder ter uma ideia real das condições entre o celular e a câmera para ver se está chegando perto se está igual se vale a pena, se não vale a pena muito bem eu vou editar então essa imagem vocês vão poder olhar a recuperação de detalhe a recuperação de altas luzes a questão de colocar cor enfim, todos os detalhes de uma edição normal para que vocês vejam a capacidade dos arquivos vejam bem, esse arquivo eu capturei em DNG é um RAW no celular não é um arquivo JPEG que a câmera colocou para mim lá inclusive eu usei o modo PRO que você pode regular a abertura, a velocidade, o ISO tudo isso eu regulei antes de fazer essa imagem então, na verdade eu regulei como se fosse uma câmera normal fazendo com o meu celular então vamos editar a imagem vou pegar ela aqui vou abrir no Camera Raw já estamos dentro do Camera Raw vocês estão vendo que a imagem está bem crua aqui mesmo está bem sem detalhes sem contraste sem cor, sem nada vou recuperar as altas luzes aqui já recuperamos bastante vamos recuperar a sombra olha como recupera bem gente olha como o arquivo aqui DNG aqui do celular conseguiu recuperar bastante vou dar contraste vou aquecer um pouquinho a imagem aqui vou mudar aqui o balanço de cor vou escurecer o máximo que eu posso aqui as altas luzes um pouquinho de branco um pouquinho de preto um pouco de vibrância vou pegar aqui o filtro gradiente vou zerar o filtro vou pegar a parte do céu aqui vou escurecer um pouquinho então vamos escurecer um pouquinho para pegar mais detalhes olha aí vou escurecer um pouquinho aqui a parte da pista aqui para não chamar muita atenção vamos dar uma olhadinha se tem ruído tem um pouco de ruído aqui foi bem no final da tarde viu gente então vamos pegar aqui detalhe redução de ruído já tem automático aqui colocou aqui 20% vou aumentar para 35% mais ou menos já limpou bem ok e eu vou abrir agora no Photoshop ok nós estamos dentro do Photoshop eu vou cropar essa imagem aqui para deixar uma composição diferente do que nós temos aqui que aparece meu carro colocar a igrejinha bem no centro aqui para ficar bem simétrico olha aí muito bom ultimamente eu tenho feito muita composição diferentes tamanhos fugindo daqueles padrões normais vou colocar aqui no ajuste um pouco de cor então eu peguei aqui o ajuste de saturação aumentei um pouquinho aqui a saturação vou pegar agora o filtro Gradient Map então é o último aqui dos ajustes peguei o Gradient Map vem aqui eu tenho aqui nos meus básicos eu já tenho um que pega bastante mais aquecido as altas luzes e um tom mais azulado aqui nas sombras vou mudar aqui para Soft e vocês estão vendo aí diminuiu um pouquinho que está um pouquinho exagerado olha aí vocês estão vendo como ficou a imagem vamos ampliar um pouquinho a imagem aqui para a gente ver mais em detalhes olha aí vocês estão vendo aí tá essa imagem que foi feita no celular era bem escuro aí tá gente eu vou jogar uma imagem aqui para cima Ctrl Shift Alt E normalmente eu uso o Sharpen aí da Topax para melhorar a imagem então eu vou usar aqui filtros e vou colocar aqui Sharpen aí se você não conhece o Sharpen aí eu tenho vídeo no canal que mostra como funciona o Sharpen aí tá se você não sabe nada sobre o Gradient Map também entra lá e põe lá o Gradient Map Map que você vai encontrar bastante vídeo lá aqui vocês estão vendo a tela do Sharpen aí que é um plugin do Photoshop também funciona a parte do Photoshop tá vocês estão vendo aqui do lado esquerdo o antes e do lado direito o depois então vamos ver aqui antes e depois olha aqui o detalhe aqui nessa árvore aqui na parte de cima melhorou bem né pessoal vamos abrir de novo lá no Photoshop vou dar aplicar aqui estamos de volta para o Photoshop vou ampliar bem aqui para vocês verem a diferença de detalhes tá vou desligar aqui antes e depois antes e depois a diferença é bem grande né gente muito bem o que vocês acharam a imagem ficou boa vocês usariam essa imagem vocês acharam que faltou alguma coisa enfim comenta aí agora nós vamos comparar as imagens do celular e também da câmera Z6 que eu fiz lá no Rio Piracaba carreguei as imagens aqui para a gente comparar já editei já fiz o mesmo processo que eu acabei de fazer de edição passando pelo câmera aró cortando a imagem fazendo o Sharp enfim todo o processo é o mesmo eu não vou fazer tudo de novo se não vai demorar muito o vídeo então aqui vocês estão vendo essa imagem aqui é a imagem do celular essa outra imagem aqui deixa eu aumentar um pouquinho deixa eu aumentar aqui também um pouquinho então essa imagem aqui do celular essa imagem é da câmera Z6 tá então vamos dar uma olhadinha nos detalhes eu vou ampliar aqui vou fazer 100% a 100% aqui nós podemos ver aqui que aqui tem bastante detalhe aqui também tem detalhe já aqui na parte de trás aqui não está tão nítida a imagem quando você amplia você vê que não está tão nítida pega um pouquinho aqui nas pedras aqui também no prédio vou ampliar agora a imagem feita com a minha câmera Z6 eu vou ampliar aqui agora vocês podem ver que tem detalhes aqui no primeiro plano e tem detalhes nas pedras e lá no fundo por que aconteceu isso? porque no celular ele usa uma abertura grande quer dizer com isso tipo 2.8 4 e o campo focal é menor então certamente que essa parte do fundo que ficou com problema na imagem aqui vamos voltar aqui essa parte do fundo que ficou um pouquinho mais com problema na verdade não tinha um campo focal muito largo então aqui eu pude fazer a foto com 11 e o campo focal era muito melhor então vocês estão vendo a imagem aí quando eu volto para o tamanho normal da tela deixa eu voltar aqui também olha aí então eu tenho as duas imagens aqui câmera fotográfica Z6 e celular mas de qualquer forma olhando assim a distância você não vai notar nenhuma diferença a nível de foco de nada e 99% das imagens que são vistas hoje são vistas no celular no tablet e no computador vou passar para outra imagem agora aqui vou ampliar aqui essa é uma imagem do celular então vocês estão vendo aqui aqui no primeiro plano a gente pode ver deixa eu ampliar aqui também está 50% 60% e pouco 100% vocês podem ver que aqui tem muito detalhe aqui no primeiro plano está focado aqui também nos galhos aqui nas pedras agora conforme você vai indo para trás aqui você vai vendo que vai deixando de ter foco o foco já não é tão afiado vamos voltar aqui e vamos pegar agora da Z6 ampliando aqui vou colocar 100% também pronto 100% então aqui nós podemos observar aqui tem foco aqui tem foco aqui tem foco nas pedras aqui estão bem afiadas aqui no fundo também não está tão focado mas está muito melhor dá para ver bem melhor do que a outra imagem essa é uma imagem que eu fiz celular pode ver que não tem filtro ND não tem filtro nenhum aqui e a imagem ficou dessa forma aqui vocês podem ver lá no fundo também que está meio desfocado olha aí como vocês veem aqui no primeiro plano está bem focadinho tem detalhe mas a partir daqui tem detalhe e a partir daqui do meio para o fim peca em detalhe então você achou que o celular fez um bom trabalho você usaria o seu celular para fazer imagens deixe seu comentário é muito importante saber o que você pensa se você vai usar se você não vai usar se você já usa se o celular vai conseguir chegar daqui a alguns anos ou alguns meses sei lá quanto vai conseguir chegar no mesmo nível das câmeras diga aí sua opinião é importante deixa o likezinho se puder compartilhar o vídeo com os amigos vou ficar muito grato não esquece de se inscrever no canal é muito importante tê-lo aqui com a gente tá bom? fique em paz fique com Deus até a próxima amigo tchau